Porque agora já vou direto ao centro de Três Lagoas com a repórter Tati Simo. Ô Tati, agora há pouco você falou aí do comércio, essas apresentações culturais realmente acabam aquecendo não só as lojas, mas como também os restaurantes que a pessoa aproveita pra jantar fora, fazer aquele happy hour com os amigos. Como é que tá o cenário aí neste horário aí do almoço aí, a movimentação aí no comércio, Tati? Oi Israel, bom dia de novo pra você, bom dia de novo pra nossa audiência. Agora, movimentação do horário de almoço, tá uma movimentação um pouco aquecida sim, viu? Galera saindo de casa, indo aqui pra aqueles restaurantes, as lanchonetes aqui do centrão da cidade. Mas eu vou te contar que o movimento aumenta mesmo é no entardecer, viu? Eu tava conversando com algumas pessoas, apurei um pouco sobre essa movimentação de fim de ano mais cedo e o que eu apurei, o que eu levantei é o seguinte, aqui em torno da Praça Hamstabet ficam alguns trailers de lanche, né, de algumas comidas mais rápidas, hambúrgueres e aqui próximo, né, tem a feira central de Três Lagoas. O que eu pude apurar é que esses comerciantes, esses lancheiros aí, eles estão fechando seus trailers porque acaba até esgotando esses insumos, né, acaba esgotando presunto, queijo, pães, hambúrgueres e aí eles vendem tudo que tem, precisam fechar até às vezes mais cedo do que eles estavam prevendo diante dessa movimentação tão intensa. Aqui na feira, segunda-feira, que teve apresentação aqui na praça, não tinha vaga pra estacionar aqui no quadrilátero da Praça Hamstabet, de tão lotado que tava esse comércio, galera, tudo aproveitando nas lojas e na feira central, que segunda-feira foi dia de feira, o estacionamento também lotado. Hoje, quarta-feira, tem a cantata de Natal. Então, a expectativa desses comerciantes é a mesma, de lotar o comércio, de movimentação nas lojas, principalmente também lá na feira, entre esses feirantes, né. Agora, Israel, se você me permite, eu tenho uma outra informação pra te passar, que é com relação às vagas de cursos, ainda falando sobre cultura em nossa cidade, né. Eu vou conversar com o diretor do Departamento de Cultura, o senhor Erickson Presley, porque muito em breve a gente vai ter inscrições, novos cursos, aulas sendo retomadas. Boa tarde! Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, 2022 é um ano que nós desejamos, né, realizar várias ações, uma vez que nós nós, em 2020 e 2021, tivemos nossas atividades pausadas, né, no modo híbrido, sem presença de público. Em 2022, com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, a nossa secretária municipal de educação e cultura, com uma gestão bem planejada, nós estaremos aí realizando vários projetos e inscrições de aulas para música, para dança, artes plásticas, teatro. E demais núcleos, né, demais setores de atividade de difusão cultural no município. Nós já temos datas dessas inscrições da retomada das aulas do ano letivo aqui na Cultura? Isso, a retomada do ano letivo da Cultura segue a rede municipal de ensino da SEMEC, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e as inscrições é logo no começo do ano para rematrículas, né, daqueles que já realizam as aulas e novas matrículas nós viemos abrir em fevereiro para a gente estarmos aí recebendo novos alunos, né, das diversas idades aí, desde o pequenininho até o, né, a pessoa mais idosa, estaremos recebendo aí para as aulas de cultura, né, de difusão cultural aqui no município de Três Lagoas. Eu estou sabendo que ano que vem tem até um projeto novo envolvendo terceira idade? Isso, um projeto que já existia, né, na Diretoria de Cultura, é, movimenta-se, né, o projeto é com os idosos aí nos locais que nós estaremos aí desenvolvendo na nossa cidade com os idosos e também um projeto que nós temos muito carinho e apreço é o Harmonia e Esperança, né, que nós desenvolvemos aí nos hospitais, no Lar dos Idosos e demais locais aí que nós estaremos levando aí cada vez mais atividade musical, atividade cultural para esses locais que é de muito bom grado, eles recepcionam com muito carinho e a música pode, é, aquele, aquela conversa que já teve no bloco, né, na entrevista anterior que é a música, faz um encontro, né, encontro de almas, encontro de pessoas, conhecendo e harmoniza qualquer tipo de situação. As artes, né, diretor? Bom, com relação à pandemia, né, a gente falou das aulas que foram aí para o formato híbrido, nessa transição muitos alunos acabaram desistindo, tivemos uma certa evasão desses alunos? Com certeza, uma certa evasão, uma vez que muitas pessoas ainda ficaram, né, um pouco ainda, é, 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 receosos com relação à pandemia, que acaba afetando o desempenho de qualquer ação, seja ela presencial, né, então a evasão é real, ela acontece mesmo e, é, nossas esperanças é que, é, com a vacina, né, já, já, já presente nas nossas vidas, é, a lembrar, né, a todos aí que não deixe de tomar a sua vacina, é importante, de extrema importância, a vacinação, porque a vacina salva vidas e este momento, é, que nós passamos em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um, é, marca um momento de, de muito desespero, um momento de, e muitos desequilíbrios emocionais para tantas pessoas que perderam seus entes queridos. Então, a cultura foi um dos setores mais afetados, que movimenta em torno aí de treze trilhões de reais no país, tá, e, e é muito preocupante esse fato e você, é, não deixe de tomar a sua vacina, porque prejudica não só uma pessoa, mas uma nação, né, o planeta e as atividades não podem parar, porque desenvolve, é, coordenação motora de várias pessoas, a cultura, a difusão cultural, a música, seja ela em todas as artes, né, e dizer a vocês aí, todos estão convidados para estar inscrevendo nesses cursos, é, procure a nossa Secretaria Municipal de Educação e Cultura para mais informações, na página da Prefeitura e da Diretoria de Cultura. Maravilha, e quando chegar esse período de inscrições, diretor, pode contar com a imprensa que a gente faz questão de divulgar, viu? Agradeço pelas informações. Bom, só reforçando, o Departamento de Cultura em Três Lagos fica aqui no Centrão, próximo de onde a gente tá, próximo aqui da Praça Hamstebit, fica na Avenida Rosário Congro, no Centrão, no coração de Três Lagos, e quando, claro, começar as inscrições, começar o período de inscrição, de aulas, a gente volta aqui para passar essa prestação de serviço para a comunidade, viu, Israel? As informações são essas, volto com você, viu?